Olá amigos da TV Maracanã, o Conexão Democrática de hoje saiu dos estúdios e veio fazer um programa diferente. Estamos aqui na residência do professor Francisco Moura. Queremos agradecer ao professor pela recepção aqui em sua casa. Eu que estou agradecendo à TV Maracanã de estar aqui em nossa casa. Para nós é um prazer e quero dizer que estamos sempre às ordens. O senhor é de um distrito chamado Mangabeira, lá na cidade de Lavas da Mangabeira, do interior do Ceará. E nós sabemos que naquele tempo, na sua infância, escola era difícil. Seu pai e sua mãe eram semi-analfabetos e eles se preocupavam muito com a sua educação, dos seus irmãos. Como era isso? Qual é a relação já na infância que o senhor herdou da sua mãe com a educação? A preocupação das pessoas que moram no interior é sempre achar que o estudo é a única forma que a pessoa tem de sobreviver no futuro, de seus filhos. Então meu pai, minha mãe, sabendo dessas coisas, embora como falou você, analfabetos, mas se preocupavam muito. E não tinha escola nenhuma na nossa comunidade. Existiam pessoas que sabiam um pouquinho mais do que outras, então passavam a ser a professora daquela região. Eu sou precisamente do sítio Taquari, do distrito de Mangabeira, de Lavas da Mangabeira. Um sítio a mais ou menos seis quilômetros do distrito. Então não tinha como estudar no distrito, porque além de ser distante, muito criança. Porque eu comecei a trabalhar com cinco anos e meio de idade. Quando a gente chegou em Fortaleza, totalmente desamparados, nós tivemos que procurar a sobrevivência de qualquer forma. Então eu, graças a Deus, sempre tive vontade de fazer alguma coisa, de crescer. Então eu comecei. Comecei a trabalhar de servente, durante a noite eu fazia empreita para desgotar fossa, pintar escolas de noite, quadros de negros. Depois comecei a vender a ação de clube, depois comecei a vender móveis no centro da cidade. E depois fui vender livros, onde eu fiz a Praça de Fortaleza e cidades do Piauí e do Maranhão. Aí foi onde eu comecei a me interessar, já que eu trabalhava em um colégio de um parente, que foi a minha base, foi a minha escola profissional, que era o Caso Milho de Abreu. Então foi ali onde eu realmente me espelhei para tomar frente e construir e começar a educação. Professor, a Rede 4 de Outubro trouxe a Maracanau à Fundação Francisco Moura, no qual eu trabalhei e outros amigos aqui, como o Assis Costa, o professor Francisco. Algumas referências que hoje, na educação de Maracanau, passaram pela escola que o senhor era diretor e que o senhor trouxe para Maracanau. Então eu queria saber por que fundar a Fundação Francisco Moura aqui na cidade de Maracanau. Inicialmente, o senhor é educandário 4 de Outubro, ele, por eu ter começado com muita vontade, métodos que eu criei, fizeram com que eu crescesse na educação. Logo criei o Centro Educacional 4 de Outubro, no João XXIII, uma escola de referência, uma escola muito grande. Criei escola em Lavras da Mangabeira, criei no Antônio Bezerra e vendo, acompanhando a emancipação de Maracanau. Sempre fui uma pessoa que via as coisas lá na frente, achei por bem de me encostar aqui, chegar aqui a Maracanau. Quando cheguei, sondei, vi logo a necessidade. Por quê? O município é emancipado, escolas poucas, os conjuntos habitacionais chegando em Maracanau. Então a carência era muito grande. Como eu já tinha um projeto da Fundação Francisco Moura, que era o projeto da construção da universidade, que era uma universidade que eu ia criar no município de Icaucaia, então achei por bem de trazê-la para Maracanau, para que eu pudesse fazer esse investimento. Então construí aqui, junto com a Fundação, o Centro Pedagógico Doutora Luísa Alenca Dias, posteriormente o doutor João Gonçalves de Souza, administrei o Instituto São José por uma deficiência da própria diretoria, fui convidado pelo sindicato para administrar o Instituto São José, e então foi aí a minha contribuição na educação aqui em Maracanau. Eu gostaria de mostrar aqui para os nossos internautas da TV Maracanã, o seu livro que recentemente foi lançado aqui na sua residência, em qual eu participei aqui da festa de lançamento. Quero agradecer pelo convite à TV Maracanã e parabenizar por um livro que mostra a história, a sua caminhada, a sua trajetória de toda a sua vida. Então eu gostaria que o senhor destacasse dois pontos importantes que o senhor acha aqui no seu livro. Eu sempre dizia que o jovem precisa trabalhar. Está escrito aí. O jovem com 14 anos, ele tem que trabalhar. Esse negócio de dizer que criança não pode trabalhar, eu sou a favor quando a escola oferece condições e o pai tem condições de manter o filho fora da escola, sem trabalhar, sem trabalhar. Mas quando ele não tem condições, ou ir à escola também não tem, ele tem que ir para o trabalho, ajudar o pai, ajudar a mãe na mercearia, ajudar o pai no mercado ou em qualquer coisa. Sabe por quê, doutor? Enquanto essa criança fica no meio da rua, brincando com outras pessoas, ele não está pensando em fazer o bem. Então, trabalhar e estudar não prejudica ninguém. O contrário, eleva o cidadão, dignifica o cidadão. Não sei se é porque comecei a trabalhar muito novo, meus irmãos todos começaram a trabalhar, e muita gente começou a trabalhar muito cedo. Hoje todos são cidadãos. E vejo pessoas que botaram os filhos aí na escola, simplesmente deixavam outro turno em casa. Muitos deles estão aí na marginalidade, fumando droga, usando droga, outros na prostituição e tal. Então, o jovem, ele tem que ter ocupação. Se a escola pode oferecer, escola em dois turnos, vai oferecer. Muito bem, parabéns. Mas se não pode, ele tem que ser ocupado em outra atividade. E outra coisa que eu achei bem interessante foi os agradecimentos que eu fiz às pessoas. Não esqueci as pessoas que me ajudaram no decorrer de toda essa trajetória de 64 anos. Todas as pessoas, começando desde o meu pai até os dias de hoje, as pessoas que trabalharam comigo nas escolas, os meus patrões, os meus irmãos, os meus primos, as pessoas que contribuíram. Agradeci a todos. Então, isso aí era uma coisa que eu não podia deixar de fazer nesse livro, era agradecer o empenho das pessoas para que fizesse com que eu crescesse. Eu cresci, mas tive a ajuda das pessoas. Não ajuda de dinheiro, não ajuda, mas uma ajuda moral. Gratidão. É, gratidão. Pois é. Então, isso é uma das coisas que eu... É tanto que no final eu presto uma homenagem posta ao meu pai, que é um cidadão bem pobre, bem humilde, analfabeto, mas me ajudou e me elevou. Porque soube me educar e soube educar todos os meus irmãos. Portanto, eu ofereci no final uma homenagem posta ao meu pai. Professor Francisco Moura, o senhor hoje é cidadão de Maracanãú. Agora recente, a Câmara lhe deu o título de cidadão de Maracanãú através do meu amigo, o vereador Ribamar Viana, que foi ele que solicitou pela sua trajetória no município. E eu, que trabalho na Câmara há quase 20 anos, eu quero lhe parabenizar. E qual a importância desse título para o Francisco Moura? Professor, educador e agora escritor. Meu amigo Santos, na natureza existem muitas coisas que não podemos escolher. A primeira é escolher o pai e a mãe. Não se escolhe pai e mãe. Segundo, lugar para nascer. Eu tive a felicidade de nascer em um município de pessoas dignas, pessoas sérias, pessoas cultas, trabalhadoras e etc. Sou muito orgulhoso de ter nascido no município de Lavras da Mangabeira. Mas, com o meu desenvolvimento social, intelectual e tal, eu achei por bem de encontrar um local, um município, um lugar para eu adotar, já que eu morava tão longe da minha terra, adotar como minha terra mãe. E quando eu vi a emancipação de Maracanãú, as ideias e tal, eu achei que Maracanãú seria o meu município. Então, eu cheguei aqui em aproximadamente 1980, antes da emancipação, precisamente com o investimento de 1982 para 83. E desde aí eu já me considerava um cidadão do Maracanãú. Por quê? Porque eu contribuí na educação, contribuí na saúde, contribuí na política. Eu tenho certeza desse meu trabalho. Desculpe a minha modesta, mas eu tenho certeza que prestei um serviço. Então, faltava esse título para mim. Então, hoje, sou muito grato ao vereador Ribamaviano de ter me indicado para receber esse título. Como existem outras pessoas também por aí que merecem o título. Mas esse título, para mim, foi realmente... Foi unanimidade, né? Isso eu fiquei muito feliz com isso daí, né? Esse reconhecimento de todos os vereadores. Então, esse título, para mim, foi decisivo. Me tornou um homem de Maracanãú. Hoje, se você me perguntasse, o que é que você é de Maracanãú? Eu sou filho de Maracanãú, viu? Porque o pai é aquele que cria. E Maracanãú é como que eu fosse criado aqui. Então, eu realmente sou muito feliz com esse título. Sou grato ao povo de Maracanãú, à população, por ter me dignificado durante tanto tempo para que eu pudesse ser merecedor desse título. Então, sou muito feliz. Eu faço política desde menino. E acompanhei a sua trajetória como educador, que trabalhei no seu colégio, mas como político. O político que há 30 anos chegou aqui em Maracanãú, mais de 30 anos. E foi candidato a prefeito, foi candidato a vereador, participou de algumas decisões políticas, como a emancipação e outras, né, que foram tomadas aqui em Maracanãú. E eu queria lhe dizer que eu sou, assim, um admirador pela sua conduta. Então, como essa relação ser do outro lado e manter essa conduta, né, de um homem íntegro? De antemão, é necessário se saber que todas as pessoas são competentes. Todo mundo que se propõe ser um governo deve ser competente. E segundo, ele se achar competente para resolver os problemas. Portanto, eu não acho que ninguém é mais competente do que eu. Eu sou eu. Eu seria. Eu teria sido o melhor prefeito. Eu teria sido o melhor vereador. Portanto, eu não tenho que criticar A, B ou C. Cada um faça por si. Porque eu me garanto de ser o melhor. Portanto, eu não vou criticar ninguém porque eu não vejo ninguém melhor do que eu. Desculpa a minha modéstia. Eu gostaria que o senhor, como um homem conhecedor da política, quais dois pontos importantes o senhor destacaria nessa reforma, entre aspas, essa reforma que está aí, que está para ser sancionada agora pelo presidente Dilma? Essa reforma, ela só tem muito é interesse pessoal. Não tem nada que venha beneficiar a política brasileira. Nada. problema de financiamento daí sempre houve, sempre vai haver. Porque se for proibido, o cara vai financiar, não quer nem saber. Problema de tempo, a mesma coisa. Então, o que se resume hoje na política, nessas leis que estão aí, é que nada vai para frente. Tudo é só para beneficiar aqueles que estão lá. só tem uma coisa que eu acho o seguinte, que a política era para ter um limite. O limite era que deputado, governador, vereador, não pudesse ter mais de dois mandatos. É quem está acabando com o Brasil. É quem acaba com o país. porque o sujeito se prepara, junta o dinheiro na máfia, de qualquer jeito, para ganhar as eleições. É muito difícil entrar um político novo. É muito difícil ser eleito um candidato novo. Geralmente, são os mesmos que se reelegem. E o político, quando ele está lá com dois, três, quatro mandatos, já dava para a população perceber que ele não é um político que o Brasil precisasse. Então, eu não acredito em nenhuma dessas coisas que estão aí. Porque sempre vai haver essas mesmas coisas. Tenta pelo um lado e vem pelo outro. Então, não vai, não tem nada aí de inovação para melhorar a política do Brasil. Quer dizer que o senhor não concorda com esse monopólio de poder. Exemplo, nós passamos aqui 16 anos com Júlio César Costa Lima, o seu grupo. Já estamos com 12 com o grupo do Roberto Pessoa, do atual prefeito Fimbo Camussa. Então, o senhor não concorda com esse fato. O senhor acha o prefeito Fimbo Camussa vai agora para a reeleição de mais cinco, que agora é cinco anos, vai passar nove anos. Então, o senhor não concorda com esse tipo, essas oligarquias que se formam na nossa cidade. A política hoje no Brasil ela é ela é mantida em um grupo centralizador. O sujeito está no poder, ele não quer sair. Ele quer segurar ou de uma forma ou de outra. isso daí não traz benefício nenhum para o município. Por quê? O primeiro mandato diz que faz alguma coisa, mas aí primeiro diz que está pagando conta do outro, que está pagando o rombo que o outro deixou. No segundo mandato se prepara para sair ou se não para eleger os sucessores. então a política nesse país é prejudicial. Prejudicial da forma como ela é feita. Então, o que podia ser feito? Podia ser feito uma análise pelos eleitores, porque o que está acontecendo hoje aí nessa política brasileira é nós somos culpados. Nós somos culpados porque nós elegemos pessoas que já estão lá há muito tempo e nada fizeram pelo país, a não ser leis que beneficiem a eles mesmos. Não venha me dizer que um deputado federal vai criar uma lei para beneficiar a população brasileira, porque ele vai prejudicar ele. Por exemplo, hoje se fala muito em reduzir a idade, a maioridade para 16 anos. A maioria dos políticos são contra. São contra porque muitos deles tem gente na família que com 14 anos faz o que não presta. Ele não vai legislar contra ele mesmo. Porque o político era para abdicar de todas as suas benéficas dentro do seu governo, dentro da sua família para ajudar o país. Então, existem muitas coisas. Eu acho que é por isso que eu nunca fui eleito. Preguei política ideológica muitos anos no meu partido. Certo? Por quê? Porque eu sempre aprendi que a política, que o político era para defender os direitos do país, do estado, do município. Os direitos do seu povo, não da sua família. Então, eu não concordo com muitas coisas que aí estão. É pena que são poucos os políticos que pensam fazer alguma coisa pelo país. São poucos. Então, qual a relação do Francisco Moura com a política de Maracanau? A minha relação com a política é praticamente nada. A minha relação é com os maracanauenses. Se eu tivesse de fazer alguma coisa, seria pelos maracanauenses. Então, eu torço que cada político desse faça alguma coisa. É aquilo que eu falei anteriormente. Cada um sabe das suas obrigações. São falhos? São. Mas eu não posso dizer que grupo A é bom nem grupo B é bom. Porque todos eles são falhos. Todos eles trabalham e todos eles são falsos. Portanto, eu não posso dizer hoje ah, eu vou ser do lado A ou B. Eu gostaria de ser de um lado, eu gostaria de tomar um partido, de tomar um grupo que viesse para trabalhar em prol de Maracanau e não de grupo de família A e família B. Eu sou contra os políticos que, quando estão no poder, se preocupam em empregar a família, empregar os amigos, empregar alguma coisa. Promete tudo. Para se eleger, promete tudo. E depois que está lá, bota a culpa nos outros. Eu não concordo desse tipo de política. Mas, mesmo assim, eu não posso dizer que estou do lado A ou B. Eu só digo que eu estou do lado de Francisco Moura. Prego uma ideologia, quando posso, quando tenho oportunidade de levantar uma bandeira, como estou aqui conversando com você, essa oportunidade que você está me dando aqui, a sua televisão, então eu levanto a bandeira em prol de um pensamento que eu tenho se eu fosse um político dentro do município. Seria um político do povo. Eu não interessava que estava agradando A ou B. O que eu queria fazer era alguma coisa para beneficiar a população do meu município. Professor, o senhor recentemente recebeu o título da Academia de Ciências e Letras e Artes do Colombo e Jogo, a cadeira número 1. O que representou para o senhor esse título? Meu amigo santo, na vida você tem que fazer algo que alguém lhe observe. Aparentemente, eu não tenho feito nada por município nenhum. Aparentemente. Mas, quando as pessoas começam a analisar, percebe aquilo que você fez no decorrer de uma grande vida, de uma vida longa. então, isso daí vai somando. As pessoas vão analisando e vão vendo que tipo de pessoa é você. Então, ultimamente, nos últimos anos, graças a Deus, eu jamais pensei que o que eu vinha plantando pudesse colher tantos frutos. O primeiro fruto que eu colhi no ano passado foi ser homenageado pela Academia de Letras do Estado do Ceará. Recebi uma homenagem. Fui convidado para participar da ACLA, Academia de Ciências e Cultura e Artes da Colômbia de Juba de Maraguap. É uma entidade criada ainda em homenagem ao grande homem filho da Terra Casimiro Capistrano de Abreu. Então, eu realmente me senti muito feliz em ser convidado para fazer parte dessa Academia. Hoje, represento o Distrito de Vertentes do Larjeiro. Sou muito feliz. Como tenho recebido outros convites para representar outras entidades, então, isso eu só posso atribuir a um trabalho que eu fiz preservando a minha honestidade, a minha dignidade e o respeito para que eu tenho para com as pessoas. Isso é o que eu posso avaliar no momento. Professor, eu gostaria de agradecer a oportunidade de o senhor ter nos recebido aqui na sua residência e eu só tenho a lhe agradecer. Certo? Todos nós que fazemos a TV Maracanã sabemos da sua parceria conosco, o senhor sempre muito gentil, nos convidando para as festas, para o lançamento do livro, para o bate-papo. Então, meu muito obrigado em nome da TV Maracanã. Meu amigo Santos, eu que devo agradecer a oportunidade que a TV Maracanã está me dando na sua pessoa e nos que fazem essa televisão para que eu possa aqui expressar o que eu penso. Sou um homem que gosto de mostrar aquilo que eu penso para que as pessoas analisem. Eu gosto de ser analisado e dizer a você e a todos da TV que a nossa casa está à disposição para qualquer tipo de trabalho direcionado a esta TV, que vem esta TV, ela está vindo no momento certo para dar oportunidade, como eu estive vendo aqui há pouco tempo, a gravação dos grupos artísticos, que vai ser um sucesso para a população artística de Maracanãô e também tenho certeza que ela vai contribuir muito para todos aqueles, para todas as vertentes políticas, culturais, intelectuais desse município. Muito obrigado, amigo. Bem, amigos, chegamos a mais um final de um Conexão Democrática, hoje com o professor Francisco Moura. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. e até a próxima.